Inaugurou aqui no município de Rolim de Moura mais um empreendimento que é o Atacarejo Santa Helena que vai gerar mais renda para o município e também mais empregos. A gente vai conversar agora com o Ezequiel Gonçalves que é o proprietário aqui do Atacarejo Santa Helena que vai falar para a gente um pouco mais desse empreendimento. Ezequiel, na verdade hoje realizando mais um sonho. Então, a gente está realizando um sonho de montar um mercado novo, moderno, um mercado com bastante variedade de mix de produto. Graças a Deus, agradecer a presença do pessoal, o público veio, acreditou na nossa ideia, acreditou na nossa promoção, no que fizemos para Rolim de Moura. E acredito que a cidade de Rolim de Moura está de parabéns, está ganhando mais um mercado, está ganhando mais uma opção de compra, com um amplo moderno, como você está vendo os locais aí, amplo, moderno, bem estruturado, para atender Rolim de Moura, é isso que a gente queria. Aqui há mais ou menos quantas vagas de emprego vocês acabaram gerando aqui, porque tinha-se um total de funcionários, acabou tendo que dobrar esse quadro de funcionários. Sim, a gente estava trabalhando em torno de 27 funcionários, fomos agora para quase 60 funcionários, então realmente foi um número bem grande, a gente está muito agradecido a Deus por esse momento, por estar proporcionando também mais renda para as famílias de Rolim de Moura. A estrutura também do mercado acabou se aumentando bem mais. Sim, a gente tinha uma estrutura de 400 metros quadrados, hoje estamos com uma área de venda de 900 metros quadrados, então praticamente ela dobrou e um pouco mais. Vai começar o ano de 2019 com um desafio grande, na verdade. Isso, vamos começar com um desafio grande para ter mais renda, mais movimento, cada dia mais. Você quer o sucesso, obrigado. Obrigado, agradeço a você, agradeço a TV, um abraço para o Max, muito obrigado por estar sempre fazendo parceria com a gente.